E aí família, sabe o que é isso aqui ó? Isso aqui, vocês podem ver, toda vez que eu tô nervosa fica vermelho aqui em mim, né? Isso aqui é o resultado do que aconteceu com o Palmeiras ontem. É lógico que eu levantei com a cabeça um pouco mais no lugar, pensando um pouco, raciocinando um pouco mais, né? Não tô tão irritada quanto eu estava ontem no calor do momento, eu tava muito brava mesmo, até depois eu participei de uma live com o Fernando no canal do Insta Verde. Eu tava bem revoltada com tudo que aconteceu, acho que não tem como não estar, a torcida não estava esperando que o Palmeiras tropeçasse logo no comecinho aí, né? Na terceira fase da Copa do Brasil, terceira fase da Copa do Brasil. Então a torcida não esperava isso e o resultado é isso aqui, é rouquidão, é dor de cabeça, é tudo isso, né? Porque nós temos várias e várias jogadores incompetentes e que a gente vai falar disso, tem recado. Bom, gente, fica comigo até o final do vídeo, porque o mais importante não é eu que tô falando não, é você que tá aí desse lado me assistindo. Só peço que você deixe aqui o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação, explodendo um like pra esse vídeo chegar pro máximo de palmeirense possível e se bobear, chegar lá pros jogadores que precisam ouvir a verdade. Então deixa like aí, que o seu like ajuda demais. Antes, gente, queria trazer uma coisa boa aqui pra vocês, porque depois não vai ter nada de bom, né? A Onchisbet, gente, que é o novo patrocinador aqui do canal, uma empresa global aí de bookmaker, cooperação com o Liverpool, Barcelona e outros times de futebol também, eles fornecem grandes ganhos, gente, e é pagamento super rápido, tá? E é a mais confiável bookmaker que existe. Então você não vai ficar de fora dessa. Eu já vou deixar o link aqui embaixo fixado pra você apostar aí em quem você quiser, tá? Não tem apostas apenas em futebol, tem em vários esportes. Bom, tem campeonato do Brasil, Liga dos Campeões, várias outras ligas. E também já tá, já estou aqui pensando em apostar nesses. Brasiliense e Grêmio. Vamos apostar no Grêmio, né, gente? O Grêmio já venceu de 2 a 0. Fica mais fácil aí o Grêmio meter mais uma goleada, porque o Grêmio não é o Palmeiras, porque o Palmeiras é uma mãe, né? Tem também amanhã Sampaio e Ponte Preta. Será que dá pra apostar na Ponte? Não sei, hein? E tem Guarani também e Náutico. Então não perca tempo. Assim que acabar aqui o vídeo, eu já vou fazer a minha aposta. Então inscreva-se, faça um depósito. Use o meu código promocional, gente, palestrina, tá? E obtenho o dobro do valor depositado. Depositou 50, vai aparecer 100 aí. Pra você começar a apostar, o bônus máximo é de 200 dólares. Belezinha, gente? Então o link tá aqui embaixo. Corre lá. Então vamos lá, gente. Vamos voltar pra parte triste aqui, né? Chamada Palmeiras, chamada vergonha que aconteceu ontem dentro do Allianz Parque. Mais uma eliminação nos pênaltis, algo que eu não consigo aceitar até agora. Eu tava assistindo o vídeo do Fernando, que ele colocou um recado aos jogadores do Palmeiras. E ele pede também pra que o Lucas Lima tenha a hombridade, assim como o Ramires esteve lá atrás. Mas ô, Ramires, você foi o cara. Palmas pra você. Pra que ele tenha coragem de chegar na diretoria do Palmeiras e pedir pra sair. A gente fala do Lucas Lima, gente, porque é o exemplo mais claro hoje no Palmeiras de quem ganha milhões e não faz nada. Então, aí a mídia palestrina, torcida, vamos levantar a hashtag fora Lucas Lima. A hashtag que vocês quiserem aí, pra que o Lucas Lima saia. Vamos mandar ele embora? Não, não vamos. Gente, vamos ser sinceros aqui. Ninguém é trouxa. Vocês acham mesmo que Galiote tem coragem de chegar ali nos bastidores depois? Ó, Lucas Lima, é o seguinte, tô reincindindo o contrato com você. Não interessa o prejuízo que o Palmeiras vai ter. Deu, não aguento mais. Tchau. Vocês acham que vai ter presidente pra fazer isso? Não, não vai. Então, vamos pedir pra que o Lucas Lima tenha um pouquinho de dignidade. Um pouquinho assim, ó. De saber o tanto de dinheiro que ele subou no Palmeiras e tá lá sentado naquele banco, né? E não faz absolutamente nada. E quando entra pra mudar uma partida, não presta nem pra bater um pênalti. Não, gente, a culpa não é só do Lucas Lima. A gente usa ele como exemplo porque o jogador, eu acho que a torcida tá mais cansada. Mas nós podemos falar aqui de Zé Rafael, Vitor Luiz. O Veiga caiu de rendimento também, muito, muito, muito. E é nítido, o que acontece hoje, inclusive eu falei pra vocês no pós-jogo, comentei na live. Sabe o que acontece com o Palmeiras hoje? Hoje não. O que acontece com o Palmeiras nos últimos anos? Vem um novo treinador. O time do Palmeiras ganha um gás. Ganha título, né? Abraça o treinador, tamo fechado com você. Aí a diretoria do Palmeiras fala, opa, o jogador é fulano em ciclaninha ali, ó. Joga muito, tá dando o melhor, belezinha, não vai embora. Dá seis meses, eles enjoam. Eles enjoam, cai de rendimento, é uma preguiça. E aí, quem cai? O técnico. Gente, foi assim com o Felipão. Foi assim com a segunda passagem do Cuca. Foi assim com o Luxemburgo. Só não foi com o Menezes, porque nem deu tempo do Menezes, né, treinar praticamente. Ele pegou o time ali no finalzinho do Campeonato Brasileiro. Não deu tempo. Mas, ó, abraçaram o Luxemburgo, ganharam a Copa do... Desculpa, o Campeonato Paulista. Abraçaram o Felipão, ganharam o Brasileiro. Nossa, é paizão, não sei o quê. Depois, demitiram. Porque, pra mim, a culpa foi dos jogadores, do Felipão, ter saído daquela forma que saiu pelas portas dos fundos, tá? Que eu fiquei sabendo que foi, sim, mandado embora por telefone. Culpa dos jogadores que estavam fazendo corpo mole dentro de campo. Esses mesmos jogadores hoje, que a gente tá falando aqui, gente, que eu estou citando pra vocês, são jogadores no Palmeiras, ó, ó, de anos, de anos. São jogadores que derrubam técnicos, gente. Nós podemos, aqui, sim, falar da parte de que o Abel tirou o Veiga, que não era pra ter tirado o Veiga. Mas lembra que eu falei no pós-jogo, e eu falei antes de assistir a coletiva do Abel, falei, gente, eu tô inocente aqui, achando que ele tirou o Veiga, porque o Veiga realmente não tava bem na partida, e colocou o cujo jogador, o outro cujo jogador, porque ele queria que o Palmeiras ganhasse nos 90 minutos. Acho que ele não pensou que, com tantas oportunidades que o Palmeiras tava tendo, a gente não faria o gol até o último minuto. Eu falei isso no pós-jogo, antes de ver a coletiva do Abel, e na coletiva o Abel falou, ó, eu coloquei, eu tirei o Veiga, porque eu não achei que ele tava bem no jogo, e eu achei que o Palmeiras venceria nos 90 minutos. Então, eu não fui inocente a pensar isso. Esse realmente foi o pensamento dele. Mas aí, ele deveria ter um pensamento a mais. Pô, podemos sim ir pros pênaltis. É o Palmeiras, cara. É o Palmeiras, as cagadas podem vir, porque é esse clube, entendeu? O clube que entrega o título pra um time que tá numa fila, cara. Tendo vários jogadores ali, que acabaram de ganhar Copa do Brasil e Libertadores, né? E que tem futebol, se quiser, pra jogar. Mas esse é o Palmeiras, que é uma mãe. Que é uma mãe. E aí, sabe aquela premiação que a gente tava pensando em ganhar, se caso a gente chegasse ali nas quartas? Mais de 6 milhões! Mais de 6 milhões! Acabou, né? O Palmeiras vai pegar ali umas miserinhas, né? Que o Palmeiras... Hoje, falou em dinheiro pro Palmeiras? Misericórdia, né? Você pode falar de fulano, de jogador, de contratação, de quem deveria ter vindo. Aí, eles não ligam. Mas você falou em dinheiro, Palmeiras perdeu o dinheiro, acho que o Galiotti surta. Surta nada. Duvido, né? Ele dar entrevista hoje, dar a cara. O torcedor tem que aparecer. O torcedor tem que sair com a camisa aqui do Palmeiras na rua e ver o vizinho zoando e enchendo saco. Agora, a diretoria tá lá, sentado. Anderson Barros? Anderson Barros, que não consegue contratar um Ademir. Anderson Barros! Anderson! Não consegue fazer uma puta de uma contratação. Uma contratação mínima, tá? Mínima! Eles estão lá, de boa, cagando pro que aconteceu. O jogador tá de boa também. O Lucas Lima, ontem, perdeu o pênalti, gente. E olhou assim e falou... Não, tipo assim, na fisionomia dele, né? Ah, gente, perdi. Tipo, fazer o quê, né? Desse jeito, não ficou nem puta. Não ficou nem com raiva. Eu tô rindo pra não chorar, gente. Porque ontem eu tinha vontade de chorar. E as pessoas aqui nos comentários, algumas relembrando, né? Mas, Cássia, a gente acabou de vencer aí campeonato... Os dois campeonatos, o Libertadores, que era obsessão. Mas, gente, não dá pra ficar vivendo de passado. Porque se a gente ficasse vivendo de passados, passados e passados e passados, a gente não teria ganhado títulos e mais títulos. A gente, sei lá, vivendo de passado. Então, vamos pensar só que a gente ganhou lá em 90. Esquece o resto. Então, a gente não teria conquistado mais campeonatos brasileiros, mais Copa do Brasil. Não, a gente ia ficar só pensando no passado. Não tem essa. Você venceu, você tem que aproveitar o momento. Você venceu, você tem capacidade pra brigar por mais títulos. Vamos brigar por mais títulos. Aproveitar esse momento, porque eu já falei, daqui dois a três anos, a gente não sabe como vai estar. Principalmente por essa politicagem no Palmeiras, gente. Finalzinho de era Galiote, vai entrar a Leila. Vai ser uma boa? Não sei. Ninguém sabe qual o futuro do Palmeiras. Lógico, acredito que contratações ela vai fazer bastante. Até acredito que tá sendo uma estratégia do Galiote. Fiquei sabendo por partes, que eu não posso citar quem. Que seria, sim, uma estratégia de não contratar pra depois a Leila vir com tudo. Que não me surpreende. Mas a gente não sabe como ela vai ser administrando o Palmeiras. Como empresa, ok. Mas e o Palmeiras? O Palmeiras não é uma empresa. Pelo menos não ainda, né? Então eu não sei qual vai ser os próximos anos o Palmeiras. Eu prefiro viver o momento, né? Hoje. O meu tio, vocês já viram ele aqui assistindo jogo aqui com a gente em react, né? Ele falou antes dessa eliminação, ele falou assim, ó. Pode escrever, já fiz minhas apostas e eu já sei. Palmeiras vai vencer Libertadores e Mundial esse ano. Vai ganhar os dois. Eu não falei com ele ainda, mas eu acho que depois desse jogo ele já deve ter mudado de ideia. Que ele falou, Cássia, fala pros inscritos do seu canal. Escreve que seu tio tá dizendo que nós iremos ganhar esse ano Libertadores e Mundial. Bom, jogando dessa forma que jogou contra o CRB, meu Deus, quando pegar universitários, né? Lá. Eu já tô pensando, já tô com medo, sim, já. Já. Nos últimos meses eu não estava. Eu não estava não. Eu tava bem tranquila. Eu falei, ó, o Palmeiras mostrou uma capacidade que o torcedor do Palmeiras tá feliz, né? Porque não é aquele Palmeiras que abre as pernas em tudo. Aí, ó, nós chegamos na final da Copa do Brasil e vencemos. Nós chegamos na final da Libertadores e vencemos. Ó, o Palmeiras mudou, né? A forma como que se portava, pronto. É eliminado na terceira fase da Copa do Brasil e o torcedor tem que aguentar. O torcedor vai fazer o quê? Né? Dá vontade de chorar, de sapatear, dá. Mas o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode fazer isso que eu falei pra vocês. Levantar a hashtag aí nas redes sociais. Apesar de que o Anderson Barros mesmo não vai ver, né? Porque eu fiz outro dia um vídeo aí. Ele contrata por telefone, máquina de escrever. Telefone tijolão, né? SMS. Ele nem tem o WhatsApp até então, que eu sei piorou a rede social. Ele não vê. Mas chega. Pode ter certeza. Se você levantar a hashtag aí, torcedor, vai chegar até eles. Esse vídeo pode chegar até eles também. Eu quero que eles vão tudo pra PQP. Tudo. Tudo. Eu não tenho rabo preso com jogador, com diretoria, com ninguém. Eu falo mesmo. Vocês não gostam de mim? Vão continuar não gostando. Eu aqui represento esse escudo. Isso pra mim é importante. Vocês vão passar, ó. Vocês vão embora um dia e a gente vai continuar torcendo. A gente vai ficar aqui. Porque o mais importante hoje, e eles não valorizam, né? É o diretoria do Palmeiras. É o torcedor. Vocês têm sorte que a gente não tá lá no estádio fazendo pressão. Ah, eu acho que se a gente estivesse fazendo pressão, gente... Eu ia falar que nem os dois títulos a gente tinha ganhado. Esse time do Palmeiras não sabe jogar sobre pressão. Esses jogadores não sabem. Mas calma. A gente vai voltar pro estádio. A gente vai voltar com muita força. É lógico que a gente vai apoiar. Lógico. Contra o Corinthians. Eu vou voltar torcendo. Vou porque eu sou idiota. Porque eu sou uma trouxa. Porque eu vou achar que o Palmeiras vai atropelar o Corinthians. E não vai fazer mais que a obrigação, viu? Agora é ganhar ou ganhar. Não tem essa de empate. E se perder, que eu não quero que aconteça, mas vai ser outro vexame. Porque o Corinthians não tem capacidade de ganhar do Atlético Goianiense. Perdeu lá. Empatou ontem. Não conseguiu se classificar. Não tá na Sul-Americana. Não tá na Copa do Brasil. Não tá na Libertadores. Não tá em nada. Agora só tá na Campeonato Brasileiro e vai brigar pra não cair. Se o Palmeiras não tiver a competência de ganhar, gente, para. Para tudo. Para tudo. É obrigação sim ganhar sábado. Vou estar torcendo muito. A gente vai torcer. Porque como eu falei, nós somos trouxas. Nós somos torcedoras. Nós amamos o clube. E isso que aconteceu ontem. Por que a torcida tá puta? Porque foi um balde de água fria. Ninguém esperava. Ninguém esperava que o Palmeiras fosse eliminado ontem. A gente poderia pensar assim, ó. Não sei se o Palmeiras chega na final. Não sei se o Palmeiras vai ser campeão novamente. Nós poderíamos ter esse pensamento. Né? Difícil pensar. Ah, não. Vai ser. É prever. Mas ser eliminado ontem pro CRB. Ah, vai pá. Puta que pariu logo. Tamo junto, família. Era um recado. É pra pedir pra você que tá aí desse lado me assistindo. Levante hashtag. Toda vez que você postar alguma coisa em rede social, foto, o que você quiser postar, coloca. Fora Lucas Lima. Aparece Galiote. Tchau, Anderson Barros. Pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa ainda até o final do ano. Pra, se Deus quiser, né? A gente ainda levantar uma taça. Porque se vir uma taça esse ano, o torcedor. Pode comemorar em dobro do que você comemorou o ano passado. Porque vai ser sorte. E não é sorte porque nós não temos competência ali, não. Porque se jogadorzinho ali quiser jogar muito, eles jogam, viu? E a gente tirou isso do Veiga o ano passado. Foi destaque na Libertadores. Destaque. Então, se tem jogador ali que quer jogar, eles jogam. Se eles quiserem. Mas se eles não quiserem, né? Vai fazer o quê? O Palmeiras virou um spa mesmo. Tamo junto. Até mais. O vídeo já tá mega longo. A gente se vê. Avante palestra.